Salve rapaziada, tá começando aqui mais uma seleção de jogos do canal e dessa vez trazendo o vídeo número 500 Cara, esse vídeo é muito especial, muitos de vocês estavam esperando por esse vídeo E no vídeo de hoje eu vou trazer algo bem diferente, os 10 melhores jogos com modo história para Android Eu nunca trouxe um vídeo com esse tema para o canal, então eu espero de verdade que vocês curtam esse vídeo Deixe o seu like aqui porque esse vídeo é especial Se inscreva também para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tem vídeo aqui todos os dias, beleza? É isso daí então rapaziada, eu gostaria também que vocês comentassem aqui embaixo o jogo que você mais gostou Então é isso daí rapaziada, então vamos lá, confira os jogos de hoje Música Em décimo lugar, vamos começar com o jogo que foi um grande sucesso Que é o Modern Combat 5, lançado pela Gameloft Continuando aqui então, eu estou em uma missão em Tóquio E vamos lá galera, vamos lá, temos que passar aqui por baixo Se liga só nessa cena, eu julguei demais esse jogo cara Olha só essa cena pessoal O cara vai ó, corre ali Vou acertei, ele pega a tesoura e... Enfia no pescoço do cara mano, olha isso, olha a agressividade Mas enfim, aqui é sobrevivência Estamos aqui em uma guerra sinistra Vamos já pegar esses dois caras aqui ó Matei os dois, boa Eita, eita, sai daí moleque, sai daí Pegando aqui os primeiros ó Boa, consegui matar todo mundo Essa arma aqui é boa pra caramba também Só que ela tem um zoom muito longo Mais um Vamos pegar todo mundo aqui ó Espera Bora Matei mais um, tem um cara aqui ó Eita, carrega, carrega E como vocês podem ver, a qualidade gráfica do jogo é absurda mano O jogo foi lançado há muito tempo, se eu não me engano Quase dois anos atrás Que esse jogo foi lançado E cara, a qualidade é incrível mano Incrível, muito boa mesmo Ó, joguei a granada lá na frente Deixa eu ver, boa Consegui matar o cara Boa Mais uma morte E esse jogo aqui também tem um modo multiplayer pra você jogar E essa daqui foi a versão gratuita que eles lançaram aí do Modern Combat né Do Modern Combat 1 até o 4 Foram versões pagas Então pra você jogar você tem que pagar E uma coisa eu vou ser bem sincero aqui com vocês Foi lançado o Modern Combat Versus Que foi a última versão Agora eu não gostei Pelo fato do seguinte Eles só lançaram aí o modo multiplayer Ou seja, o modo competitivo E tipo, muita gente não gostou cara Não só por isso, mas também pelo tipo de jogo Então a galera prefere jogar o Modern Combat 5 Enfim Vamos agora então para o nono lugar Já em nono lugar Temos aqui o Espetacular Homem-Aranha Um jogo pago da Gameloft Que eu vou falar para vocês Que vale muito a pena comprar Eu vou estar deixando na descrição Para vocês baixarem todos esses jogos Então vamos chegar ali na próxima missão Se liga só nesse visual Olha só o gráfico do jogo Então vamos chegar aqui e aceitar Mas antes da gente começar essa missão Gostaria que vocês parassem agora E deixassem o like aqui embaixo Para ajudar o canal Que é muito importante Já deixou seu like Vamos lá então continuar Aqui com essa missão Vamos pulando daqui A gente pode subir à vontade Com a nossa teia Vamos chegar ali para ver Qual vai ser a nossa missão Quanto mais próximo do centro Mais pontos você irá ganhar Então vamos ver como a gente vai fazer isso Não estou lembrado dessa missão Vamos ver aqui Ah sim, a gente tem que tirar Nossa, olha só essa foto do Homem-Aranha Vamos tirar ela assim A foto ficou muito da hora Boa, olha só essa foto Ficou top Eu já zerei esse jogo Posso falar para vocês Que vale muito a pena jogar até o final O último chefão é difícil para caramba Enfim galera Vamos agora para o oitavo lugar Já em oitavo lugar Temos aqui um dos maiores jogos de terror De Android Chamado Mental Hospital 5 Mental Hospital é uma série muito bacana de terror Tem um total de 5 jogos da série Então vamos lá continuar aqui a investigação A história da quinta versão Que é essa que nós vamos jogar É a seguinte Um jornalista foi visitar O hospital psiquiátrico E foi investigar Que estava acontecendo muitas coisas estranhas E do nada Ele desapareceu E toda a sua equipe foi morta Então estamos controlando Nesse jogo O irmão dele E a gente tem o objetivo De encontrar Esse nosso irmão perdido Caraca mano Olha só A gente está aqui No início A gente começa aqui E dá só uma olhada Nesse visual Caraca Parece que tem um Não sei mano O que será isso aqui Oh louco Olha só mano Tem uma cruz pegando fogo Temos aqui os botões No canto direito Para baixar e pular E uma mãozinha Para poder pegar Alguns itens Fora isso tem a câmera Uma coisa essencial Aqui para esse jogo Que através dela A gente vai conseguir gravar Algumas cenas Sobrenaturais Que vão acontecer Estamos aqui Tem logo uma casa aqui do lado Não sei se a gente deve entrar Parece que tem alguma coisa Pegando fogo ali dentro Oh louco Tem uma mulher ali velho Tem uma mulher Dentro da casa Cara Será que a gente Tenta entrar Está dizendo aqui Para a gente Dar a mãozinha Eita Ele bateu na porta Ela vai aparecer Que isso Será que ela sumiu Dali ó Galera Ela desapareceu Da casa Ah não Abriu Abriu A porta abriu Será que a gente Entra aqui nessa casa Galera Ah vamos embora Mano Eu vou ter que entrar Não Sai 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 Saiu um corvo De dentro da casa E a lâmpada estourou Mas enfim Vou deixar que vocês confiram O jogo completo Vai estar aí na descrição Para vocês baixarem Vamos agora então galera Para o sétimo lugar Já em sétimo lugar Temos o game The Walking Dead Lembrando que esse jogo Você pode jogar offline Tranquilamente Vamos começar aqui então Esse jogo Ele foi feito por episódios Vamos continuar Aqui no primeiro episódio Então esse primeiro episódio Ele é gratuito Para vocês verem Se vale a pena Comprar ou não O jogo inteiro Pelo que me parece Estamos indo para a delegacia Eu estou aqui na parte De trás do carro Então vamos lá Bom Infelizmente não tem em português Então você tem que treinar O seu inglês Mais ou menos Para poder Ir fazendo a sua história Você consegue fazer Caminho diferente Dentro do jogo Pelas suas escolhas Então por exemplo Vou botar aqui Every time Vamos ver Ok Vamos lá E de repente Vai acontecer o seguinte Vai passar Um zumbi E esse cara Que está dirigindo Ele não vai ver Então ele vai cair O carro vai capotar E nesse momento A gente vai conseguir Se soltar Vamos esperar Daqui a pouco Vai aparecer o zumbi É agora Olha o zumbi Vindo lá na frente Olha lá Já era Bateu Olha isso Olha lá Começa a capotar E quebra vidro E voa a mala E a partir daqui Que começa a nossa história Olha isso Cheio de zumbi No lado de fora do carro Motorista foi arrastado Dá só uma olhada Motorista foi arrastado Os zumbis já comeram ele inteiro Então aqui A gente vai pressionando Para poder Viu Tem uma shot Aqui no canto Olha lá A gente vai pressionando Aqui para poder Quebrar o vidro Para ver se a gente Consegue sair né Mas enfim Esse é o game E vamos agora Para o sexto lugar Em sexto lugar Temos o F-Z9 Time Shift Já cheguei a trazer Esse jogo no canal Também há bastante tempo Nunca vi um jogo Parecido como esse Então vamos lá Continuar aqui O modo história Posso olhar meu arsenal Posso comprar novas armas Mas eu quero ir direto Vamos direto Vou botar aqui Jornada ao inferno Vou gastar aqui Uma energia Então a gente já começa aqui Vou pegar aqui a Glock Está logo na minha frente Vamos lá Vou dar uma volta aqui Peguei a Glock Lembrando Se você deixar parado Fica tudo em câmera lenta Então por exemplo Vamos andando para cá Já tem um cara aqui Ele já atirou Vou esquivar da bala E vou dar aquela balaça Boa Headshot Já vou cair aqui Mais um headshot Boa Tiro na cabeça Mais 30 ali Eita O tiro foi perto Vamos esquiver Boa Headshot Simbora Aí vocês vão falar assim Se for assim É mole Só vocês que vai Atirar na cabeça Mas quando tem Sei lá Mais 6 pessoas No mesmo ambiente Falar para vocês Que é difícil demais Diz que vai de todas as balas O cara errou o tiro Ah eu joguei a arma Acertei a arma nele E toma ele facada Mano Toma ele facada Agora eu posso pegar a arma dele Olha lá 5 balas que ele tem aqui Se a gente tomar Um tiro Eu acho que a gente perde Então a gente tem que tomar Muito cuidado Correndo Falta uns 50 metros Mano Para chegar até o final da fase Vai estar cheio de gente aqui Quer ver só Oh louco Mano Olha a quantidade de gente Cara Olha a quantidade de gente Me fala se agora Não é difícil Da gente esquivar Ó matei ele Esquivei dos dois tiros Aqui ó Eleveu o tiro Caraca Mano Não dava De faca É ser impossível Passar dessa fase Enfim O jogo é muito top Vamos agora Para o quinto lugar Em quinto lugar Temos o game Estimado do Bully Um jogo que fez muito sucesso Assim que foi lançado Para Android Tem uns caras Me perseguindo aqui Tem que ficar de olho E aqui nesse jogo Você controla Um adolescente Muito doido E você pode fazer Tudo que você não faria Na escola Por exemplo Você pode bater Nas pessoas Aqui nos alunos E cara Esse garoto aqui Ele não parece Um aluno dessa escola Porque todos eles aqui Vocês podem ver Tem um uniforme E ele não Parece um aluno revoltado Cara Parece que aquele aluno Do fundão Aquele revoltado mesmo Então já vamos chegar ali A gente tem várias missões Aqui para fazer também No game Por exemplo Aqui vamos chegar Aqui eu acho que é A diretoria Vamos dar uma olhada Sem mim parece que sim Ele acabou de chegar na escola Então vai ter aquela conversa Com o aluno Para mostrar para ele A escola Todos os detalhes Por exemplo Está aparecendo aí E você frequenta aulas Tem aula de ciência É muito da hora Vale muito a pena Lembrando que esse jogo é pago E ele também é offline Dá para você jogar Em qualquer lugar Mulher aqui Vou pegar esse garoto aqui Vou sair xingando os outros Mano Ok A gente pode conversar Aqui tem um diálogo Aqui Tudo da hora De repente a gente vai xingar ele Já era Eita o espetor Espetor Sai 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 Ah não deu nem tempo Não deu nem tempo O espetor pegou a gente Pessoal Enfim Vamos agora então Para o quarto lugar Em quarto lugar Não pude deixar de trazer Para vocês O GTA Sanandes Olha isso Mano Estou aqui na área Dos tiras Os caras estão querendo Me comer vivo Se liga Se liga os caras travando o dedo Do meu carro GTA Acho que todos vocês já conhecem Já sabem como funciona Você pode andar na cidade A vontade Fazer o que você quiser Ou você pode simplesmente Fazer as missões do jogo Para poder fechar Eu acho que vai lutar Apenas vocês estarem baixando Vamos só dar uma zoada Aqui mano Deixa eu sair do carro Olha assim Eita Os caras me fuzilando aqui Mano Eu não posso nem andar Aqui cara Que isso Então cai dentro Cai dentro Cai dentro Vem polícia Vem todo mundo junto Aqui ó Vou pegar a metralhadora Aqui já era para você Polícia Ah é Vou morrer Vou morrer Nossa mano Eu vou morrer Corre 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 Pula aqui ó Agora eu duvido Alguém me pegar aqui ó Então galera Vai estar na descrição Para vocês baixarem Mano GTA sempre foi top Sempre vai ser Então vamos agora Para o terceiro lugar Em terceiro lugar Temos aqui Winter the Dead 2 Um jogo que eu gostei Muito de jogar Aqui a gente tem o modo história Tem os eventos Estão bloqueados para a gente E tem aqui o diário Ou seja As missões diárias Que a gente pode fazer Essa missão diária Se a gente conseguir matar 180 zumbis A gente ganha 10 peças de milícia É um item muito bom Que a gente pode precisar Eu acho que eu vou correr Esse modo aqui Matar 180 zumbis É muito zumbi Para a gente matar Apenas em uma partida Mas falando um pouco Do modo história É o seguinte Você controla esse personagem E você tem o objetivo De encontrar A sua esposa Se eu não me engano Ela está com a sua filha Eita peraí Que o negócio está ficando louco aqui galera Vamos aqui esquivar Aos poucos dos zumbis Vamos que vamos Matei esse Eita caminho estreito Caminho estreito para caramba Então galera Esse é o objetivo principal Do modo campanha Você conseguir encontrar A sua esposa E terminar o jogo Sobrevivendo Eu estou jogando aqui Essa missão diária Mano É uma corrida infinita A gente tem que matar Um total de 180 zumbis Coisa que vai ser Praticamente impossível Porque quanto mais longe Eu acho que mais zumbis aparecem E o modo história É muito top Pelo seguinte motivo Quanto mais você avança no jogo Aparecem novos zumbis E você pode conseguir Novas armas também Pode conseguir o seu companheiro Que é o cachorro Que ele ajuda demais Aqui nas partidas Então galera Esse é o jogo Vamos agora então Para o segundo lugar Já em segundo lugar Pessoal Selecionei aqui para vocês O game 6 guns Vamos clicar aqui Para começar Esse aqui é um jogo Bem diferente Estilo faroeste Ele foi lançado Há muito tempo Deve ter uns 5 anos Já que ele foi lançado Galera Dá só uma olhada Também na qualidade do jogo Bom Vamos lá Vou clicar aqui no mapa Deixa eu selecionar aqui Uma próxima missão Que era essa missão aqui Que eu sei que vai ter treta Então ali no mapa A gente já está indicando O caminho certinho Eu posso ir direto ao ponto Pressionando o canto direito Aqui logo do lado do mapa Ou posso Cavalgar aqui Com o nosso cavalo Então vamos lá Vou pegar aqui E vamos com o nosso cavalo Mano Dá uma olhada aqui no mapa Bom A gente vai andar um pouquinho Cara Eu acho melhor direto ao ponto Para a gente ver já Qual vai ser a missão Então está aí galera Chegando ali Três carinhas Pelo visto A gente vai ter que pegar Esses caras Eita Olha o cara aqui Olha o cara aqui Boa Matei aqui o primeiro Ele está com uma faca Ele está sem arma Eita Tem muita gente aqui Cara Tudo na faca Caraca Não tem nenhuma dinamite Queria ter uma dinamite Para poder matar esses caras Boa aí Olha o sininho Conseguimos aqui matar então A quantidade que a gente precisava Para passar de fase Então é isso daí galera Você pode comprar Diversas armas também É um jogo bem completo Vamos agora então Para o primeiro lugar Já em primeiro lugar Temos o Bia 3 Vamos clicar aqui em jogar Vou mostrar para vocês O meu arsenal Se liga só na minha Metralhadora Essa aqui que eu vou utilizar Agora nessa fase Então vamos lá continuar Bom Tem aqui a campanha Tem confidencial Que a gente pode jogar também Só que está bloqueado para a gente E tem também a invasão Só que está bloqueado Vamos clicar aqui em campanha Iniciando mais uma missão Estamos batalhando na França Cara Essa guerra está sendo na França Galera está mandando bala Velho Vamos continuar então Dando uma corridinha Vamos lá A gente tem alguns objetivos Aqui também Secundários Olha isso mano Caraca Cadê o avião Que deixou eles ali Caraca mano Estou levando muito tiro Escarenhas aqui ó Trava o dedo Trava o dedo Trava o dedo Vou agachar aqui ó Foi o primeiro Vou matar mais um Vou recarregar Vou dar uma corridinha Para poder ficar um pouco Mais próximo né Acabaram de destruir Aqui um tanque aliado Está ali pegando fogo Para caramba A gente vai ter que então Matar os adversários Aqui agora ó Caraca mano O negócio está ficando difícil Galera Caraca Olha a quantidade De gente que tem aqui Beleza Atividade Ataca aéreo mano Olha só esse ataque Olha esse ataque hein Caraca matou todo mundo Conseguimos a vitória Enfim Esse aqui foi o último jogo Espero de verdade Que vocês tenham curtido esse vídeo Não se esqueça De deixar o seu like Que é de extrema importância Esse vídeo é muito especial A seleção 500 Cara Enfim Deixa aqui o seu like Se inscreva no canal E comente aqui embaixo O jogo que você mais gostou Tamo junto galera E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo